Pois é, não dei conta com 25 não. Se você fez com 20 lá na academia, vai se fuder pra lá. Vou fazer com 20 na minha academia. Segundo... Vai, vai! Bate, velho! Vamos lá, vamos lá! Isso é taco de mulher! Vamos, vamos, vamos! Posta! Posta! Ponto em voz alta aí nisso. Posta! 61. 62. 53. 54. 55. 58. 69. 60. 61. 62. 63. 74. 65. 66. 57. 68. 69. 70. 1. 2. 3. 3, 2, 3, 2, 3. Pronto...